Se você está começando na corrida ou então procurando um tênis novo, provavelmente deve ter encontrado os modelos da marca Skechers. Para quem nunca ouviu falar, pode ficar aquela dúvida se os tênis são bons para usar na corrida. Por isso, hoje eu trago 5 modelos da linha 2018 da Skechers, comentando para que tipo de corredor eles são mais indicados e também elegeram que, na minha opinião, é o melhor tênis de corrida da marca. A boa notícia é que muitos já estão em promoção e nós colocamos na descrição os links para todos os modelos que vamos mostrar. Sem contar que você ainda pode instalar a nossa extensão para o Google Chrome, que vai te ajudar na hora de comparar preços de tênis e economizar ainda mais. Recado dado, então agora chegou a hora de falar de tênis de corrida. A marca americana Skechers é desconhecida de muita gente. Então, é normal quando você vê e não conhece, ter aquele pé gigante atrás. Ninguém quer pagar caro em um tênis e depois se arrepender. Apesar de ser relativamente nova aqui no Brasil, com algumas lojas físicas em shoppings, e nem sempre fácil de encontrar pela internet, a Skechers já é consolidada lá fora. Nos últimos anos, alguns modelos ficavam de fora e não eram vendidos aqui no Brasil. Mas em 2018, nós temos praticamente a linha completa de performance da marca e agora eu vou falar de todos os modelos disponíveis para você tirar suas dúvidas e escolher o que mais vai agradar na sua corrida. O primeiro deles é o Go Run Forza 3, que na minha opinião pode ser um bom tênis para quem ainda não corre com tanta frequência, mas quer levar mais a sério. Ele é um tênis da categoria estabilidade, ou seja, o objetivo dele é dar um pouco mais de suporte na corrida, tentando corrigir alguns erros da sua pisada. Alguns tênis usam uma placa de estabilidade para ajudar o corredor nessa tarefa, mas o Forza 3 faz de uma maneira que eu considero muito mais inteligente. Ele tem uma intersola que parece super grossa por fora, e realmente é, só que ela não é tão alta, já que seu pé fica bem encaixado e afunda dentro dela. Essa construção é ótima para quem gosta de um tênis mais estruturado com um amortecimento mais firme. Outra coisa é que ele aparece como uma ótima alternativa para quem quer um tênis bem resistente. E como o solado dele é todo preenchido com borracha injetada, deve passar tranquilamente dos 600km de rodagem. Acredito que pode ser uma opção para quem quer aumentar as distâncias sem perder na durabilidade. Agora, se você é um pouco mais experiente na corrida e gosta de um tênis mais macio e flexível, não tem como errar pegando o Goron 6. A sexta geração desse modelo trouxe um monte de mudanças quando comparado com o anterior. E agora, ele tem esse design no estilo meia ou botinha. Como ele tem menos estrutura, já é um tênis bem mais leve, com 229g no tamanho 43 que eu tenho aqui. E por isso, já serve para fazer um treino um pouco mais rápido, ou até para distâncias mais longas, como uma meia maratona, se você for um corredor mais leve. Por ele ter esse cabedal em nite, meio elástico, a amarração é complementar, porque ele já fica bem ajustado ao pé. Achei bastante confortável, mas o encaixe vai depender mais do pé de cada um. Vejo ele agradando mais gente por também ser bonito e dá, inclusive, para usar casualmente se a pessoa quiser. Dois modelos que definitivamente não foram feitos para uso casual são o Mab Razor 2 e o Mab Speed 5. Eles carregam o nome do maratonista Mab Clefesig, campeão da maratona de Boston. E por isso, são os modelos de competição da marca, só que com duas propostas bem diferentes. O Mab Razor 2 pesa 219g no tamanho 43 e tem uma entressola um pouco mais grossa, que deixa esse modelo mais firme. Para um tênis de competição, ele até que tem uma boa estrutura. E o cabedal em nite, apesar de ser mais grosso, não perde em conforto. Na minha opinião, ele é um ótimo par para o corredor bem experiente que busca baixar seu tempo. Tem uma responsividade maior e é bem leve, sem abrir mão de um pouco mais de durabilidade. O que costuma ser um ponto fraco dos tênis nesse peso e categoria. Outro ponto interessante de se considerar é o fato de que ele possui uma forma um pouco mais larga. Então, seus dedos no toe box vão ter um pouco mais de espaço para se movimentar. Diferente do que acontece no Mab Speed 5. Esse modelo é extremamente leve e quase que sem estrutura alguma. Pesando 178 gramas no tamanho 43, ele fica entre os mais leves do mercado. Onde puderam tirar tecido para reduzir peso, eles tiraram. Com uma entressola mais fina, ele é de longe o mais flexível de todos. Deixa seu pé livre para se movimentar e encarar aquele dia de prova que você quer bater seu recorde pessoal. Mas ele está longe de ser para qualquer um. Tem uma forma mais estreita, que infelizmente machucou meu dedinho no canto. Apesar de eu ter gostado muito dele para o dia da pancadaria. Essa é a única ressalva que eu faço dele. Mas que ao mesmo tempo é muito comum em modelos de competição. Então, na verdade, você já sabe o que está procurando. Se tem um que definitivamente não me incomoda e eu deixei por último, porque é sem dúvida o meu favorito, foi o Go Run Ride 7. Esse meninão aqui foi o que mais me impressionou. Com uma proposta de ser um tênis de amortecimento, o que eu mais gostei nele foi o fato que é um tênis confortável e macio, mas sem ser mole demais. Ele fica num ótimo meio termo, por isso eu acho que agrada tanto aquela pessoa que gosta de uma pisada mais macia, quanto a que gosta de algo mais firme. Ele é um meio do caminho interessante entre o Forza 3 e o Go Run 6. O pé se encaixa na entressola também, mas de uma forma mais suave, deixando ele bem mais livre. Ao mesmo tempo que é o mais pesado de todos, com 288 gramas, na numeração 43 que eu tenho aqui. Para o corredor mais leve, ele é sem dúvida alguma uma boa opção para um longão e também consegue oferecer mais conforto para quem está com sobrepeso. O cabedal dele é bem respirável, confortável e a amarração passa bastante firmeza e segurança. Se você está começando ou pensa em ter apenas um par de tênis para correr, entre os modelos da Skechers, ele é o que definitivamente consegue agradar mais gente. Essa cor não é muito bonita, convenhamos, mas tem também na cor preta se você quiser algo mais discreto. O que todos esses modelos da Skechers têm em comum e que criam um diferencial bacana é o drop baixo. Drop é a diferença de altura entre o calcanhar e a ponta do pé, basicamente o salto do tênis. Todos eles ficam entre 4 e 6 milímetros, quando outras marcas trazem modelos com até 10 ou 12 milímetros. Isso varia muito de pessoa para pessoa, mas no meu caso, um tênis assim me ajudou a melhorar a mecânica de corrida e inclusive me livrar de algumas dores e incômodos. Pode ser o seu caso, então vale a pena você testar. Outro padrão desses modelos é o fato de que a lingueta do tênis tem pouquíssimo preenchimento de espuma. E eu adoro isso, porque ela não fica aquele troço que incomoda no peito do pé ou até esquenta, sem deixar de desejar em nada no conforto. Eles mandaram outros 3 modelos que, apesar de elevarem o selo performance, na minha opinião não são indicados para a corrida por não terem um ajuste adequado, baixa durabilidade ou conforto. Mesmo se você ainda está numa caminhada, eu aconselho que fique entre esses modelos que eu já passei, principalmente se pense em transformar a corrida em um hábito. Com isso, eu espero que tenha tirado qualquer dúvida sua, assim como o medo de pegar um tênis da Skechers por não conhecer a marca. Fica tranquilo que a qualidade vai te surpreender e ajudar na sua corrida. Meu nome é Rafael Zamit e vejo vocês em um próximo vídeo. Até mais!